O pessoal não está alienado da realidade, o pessoal sabe exatamente o que está acontecendo aqui, inclusive a montagem de uma KGB, ou se preferirem, de uma central de inteligência a partir da presidência para bisbilhotar a vida de todos os parlamentares e os aliados sob ameaça, e os adversários sob suposta intimidação. Isso é levar o parlamento aos níveis mais baixos do seu funcionamento. Diretores da casa, inclusive concursados, volta e meia exonerados porque não cumpriram as determinações da alta chefia. E nós aqui continuarmos como se nada estivesse acontecendo, o governo vem dizer que queremos a Câmara normal. Ora, normal significa uma Câmara que se respeite, um presidente não apenas eleito, mas legitimado. A nossa obstrução, e a de vários partidos, é para dizer não a essa anomalia. Rez.